Bom dia, minha gente! Como vocês estão? Tô falando bem baixinho pra voz poder sair. Se a voz, se não tiver saindo, aumenta o som aí, que estiver muito baixinho. Porque se eu subir o tom de voz, a voz não sai. É, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Espero muito que vocês gostem, que vocês estejam gostando dessa saga, né, desse movimentação toda. É, vou compartilhar com vocês um pouquinho da organização ali da nossa sala. A nossa cozinha tá do mesmo jeito, gente, de perna pra cima. Teve dois dias que a gente não mexeu em nada na casa, porque o Calhãozinho ficou doente. Aí eu fiquei doente, tá estourando o plástico e o bolho aqui. O resto também ficou. Me deu febre. Nossa, gente, virou não quer aquilo, sabe? O tempo aqui esfriou do nada e ficou todo mundo doente. Então, doente assim, né, gente? Febre, tosse, essas coisas assim. Então, agora já tá melhorando. O Calhãozinho tá melhorando também, não deu mais febre nele. Em mim ainda deu febre ontem, tô tomando remédio ainda. Mas é isso, gente. Faz parte da vida, somos humanos, né? Os humanos ficam doentes. Eu falei pro Wesley, falei, mães e bebês não poderiam ficar doentes. Porque quando a gente fica doente, como é que a gente, né, não tem disposição pra cuidar? Então teve dois dias que a gente não mexeu em nada aqui na casa. Porque realmente não tinha condições, gente. Ficou todo mundo ruim, o Wesley também ficou ruim. Mas graças a Deus estamos melhorando. Eu já tô com disposição, tô quase 100%, porém a minha voz não sai. Eu ainda tô com um pouco febre, sabe? Ontem a noite me deu. Mas hoje de manhã não tô com febre. Vamos ver, né, até onde vai ser febre. Tô com tosse ainda. Uma tosse estranha, sabe? Mas é isso, gente. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês que a gente vai arrumar a sala. Que é o lugar que tá mais fácil pra arrumar. O Wesley brigando com as meninas. Tão resmugando lá na sala. A cozinha tem muita coisa pra arrumar ainda. Inclusive vamos ter que mexer na torneira de novo. Porque o Wesley arrumou. Porém não tem pressão. Aí vai ter que mexer pra ver, né, pra conseguir pressão. Pra conseguir ligar a lava-louça. Enfim, na cozinha vai ser mais demorado. Então a gente vai pra sala. Aqui na sala não tem muita coisa, sabe? Vai ser mais rápido. Então é isso, gente. Então bora lá. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. E vem com a gente. Outra coisa que eu não posso muito é começar a falar. Se eu começo a falar, começa a me dar tosse. Então é uma coisa assim que... Eu falo um pouquinho, eu tenho que parar. Porque, gente, me dá uma tosse infinita. Meu Deus do céu. Inclusive, não tô conseguindo nem gravar stories. Porque realmente tô com muita tosse. Então se eu começo a falar, dá coceira na garganta. Ó, meus alfixazinhos. Sempre, né, gente? Gente, na base do chá, né, amor? Dá um tintinho aí. Chá de gingivre com óleo. Cura tudo. É, gente, a gente tá usando um óleo. Inclusive, a gente passa até no Caléozinho. Que ele é muito, muito bom. Essa noite que dá uma crise de tosse no Caléozinho. A gente levantou, passou. O que eu vi que não fez, esse óleo faz. O que eu vi que não faz, gente, esse óleo faz. Se a gente passar no peitinho, nas costinhas, na solinha do pé. O menino dormiu o resto da noite. Sem tossir. Então assim, é muito bom, gente. Muito mesmo. E é da mesma linha daquele creme que eu tô passando no popozinho dele, sabe? E eu também comprei o óleo vitaminado. Que é de passar nas olheiras. Só que eu não tô usando ainda. Porque nessa correia de mudança, eu nem sei onde eu guardei. Mas é de passar nas olheiras. E eu vou testar e eu vou compartilhar tudo com vocês. Tá bom, gente? E é isso. Tô no meu chá. Bem delícia. Só que não. E já volto. Gente, essa é a situação da nossa sala. Ai, meu senhor. Coloquei uma roupinha na Babi. Ela tá ali amada, que ela não gosta. A Bela tá de roupinha também. Gente, tá muito frio. Então tem que estar de roupinha. E essa é a situação da nossa sala. A gente vai começar montando o painel. A gente pegou o varão lá da janela que ficava no nosso quarto da outra casa. Que acreditamos que vai dar aqui o tamanho. Sabe? Cadê eu tô dormindo ali? E é isso, gente. Bora lá. Vamos tirar esse colchão daqui também. E partiu. É isso, gente. É isso, gente. E aí, gente. E aí, gente. Já tirando as coisas aqui da sala. Posicionamos o painel pra montar. 50 anos pra achar a sacola de parafuso que o Wesley não lembrava onde tinha colocado. Mas deu tudo certo, gente. A Babi tá aqui. E a Bela tá lá debaixo. Dá nada. Olha lá. Brotou. Coloquei o calézinho ali na cozinha. Ele tá bem enroladinho. Ele tá com a roupa bem quentinha também. Mas a coberta por cima porque hoje tá frio e nada que é aquilo. Mas é isso, gente. E aí, gente. Ele tá com a roupa bem quentinha também. E aí, gente. I can't sit beside you While you're going on About your simple life Nothing left you thinking That maybe you're not different Go on, block your ego Your ego Your undenying, undying ego Oh, look, here he goes Stepping on toes With these humble lacking everlasting ego Oh, here he goes, here he goes Here he goes, oh, here he goes Oh, here he goes, oh, here he goes Here he goes, here he goes, here he goes With these humble lacking everlasting need Fala pessoal, filho Fala aí pessoal, eu acordei Ai, meu Deus do céu Eu tava ali no carrinho brincando um pouquinho Agora nós vamos ir almoçar Lá na casa da prima Gente, tem a prima do Wesley que ela mora na casa Que a mãe morou, vocês lembram? Aí é próximo aqui de casa A gente vai lá almoçar É A gente vai lá almoçar Que ela fez papá pra nós Como a gente ainda tá sem cozinha, né? Ela fez o almoço lá pra gente Vai ter vários cortes nesse vídeo, gente Porque eu falo cinco palavras e já não dá uma crise de tosse É, meu amor Fala pra tia que você já tá quase 100% Fala Tias, muito obrigada pelas mensagens de carinho Eu já tô muito melhorzinho usar Tô bem agasalhada Olha só Tá quentinho Né? Vamos pôr a touca pra nós ver a sua touca de ursinho Olha lá Olha lá a touca de ursinho Êêêê Então é isso A gente vai ali almoçar A gente já passou até um cafezinho pra nós Então a gente vai lá E já a gente termina de montar É, né? É O Wesley tava pondo ali, ó O suporte, né? Pra aguentar as outras madeirinhas Olha lá Pensa no bebê tagarela, gente Olha isso Olha isso, gente Eu não tenho maturidade não, gente Eu nasci pra viver isso, sério Eu nasci Esse misericórdia Nasceu pra ter um urso em casa? Nasci pra ter um ursinho em casa Olha lá Um urso vivo? É Eu nasci pra ter um canel Eu nasci pra ter um canel Então é isso, gente Já já a gente volta e continua aqui pra vocês Dá tchau 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 Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, tchau Gente, ó Basicamente finalizado Só esse fio intruso que tá aqui Então vai ter que abrir esse ladinho E jogar pra lá Aí aqui vai As prateleirinhas de vidro, né E vidro aqui embaixo Aí eu já dobrei As roupas O edredom que tava aqui em cima As travesseiras Algumas roupas Que vai acumulando Em cima do sofá, né Dobrei Deixei aqui Que a gente vai ver a melhor posição Pra deixar o sofá E o painel Eu pensei em, às vezes Deixar o sofá de costa Aqui pra porta E o painel lá Ou o painel aqui E o sofá Só que daí, gente O sofá Ele não dá pra deixar aqui Sabe Ele teria que entrar aqui Um pedaço Porque se deixar aqui Não sobra corredor nenhum lá Então eu acho que ia ficar muito apertado Tô cogitando testar lá primeiro Sabe Não sei Vou mostrar ainda pra vocês Aí esse espelho vai pra lá Aqui tá Ferramentas do Wesley, né Aqui tá A sapateira E a cortina A gente vai arrumar também Só a gambiarra, gente As meninas Tá aqui na caminha Coloquei roupinha nas duas Porque hoje tá frio Então coloquei na babia Ela não gosta Ela já arrancou uma vez Coloquei de volta Porque não dá, gente Como ela tá tosadinha, né Então tem que ficar com roupinha E é isso O calhãozinho tá na terceira soneca Do dia dele já Ele tirou uma de manhã Uma depois do almoço E agora uma de tarde Gente Vamos fazer a primeira tentativa, né A primeira opção Da sala Vamos ver como vai ficar E eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou mostrar aqui Hard to breathe But this I know I won't leave Waking up in the bed With my head on the chest That I don't even know But I guess it makes sense Cause I know we both learned Everything that happened last night So just come back to bed So just come back to bed I wanna hold you Come back to bed I can't tell what time it is The thing is I don't really care Cause I got no place to be Other than right here You look so good You look so good I guess it makes sense Cause I know we both learned Everything that happened last night So just come back to bed Gente Ficou perfeito A mão Os calos e acabou de acordar Acabou de acordar Olha ele Oi pessoal Fala oi pro pessoal Tá em câmera lenta ainda E gente O que acontece Falei pra vocês Que a gente ia ter que pôr o O sofá Ficando nessa brecha aqui Mas não precisou Deu a medida do sofá Mãe fica de olho nele ali Ó gente Deu a medida do sofá Peraí que eu vou virar a câmera Medida do sofá Daquela paredinha Tá vendo que ali Ela faz uma curvinha A gente tava achando Que se colocasse o sofá aqui Nessa parede que é saltada Não ia ter espaço Pra passar aqui E o espaço que sobrou aqui É perfeito gente Ó Mó corredorzão ó Pra passar E daí ficou nessa parede menor Lá onde tá o Calé Eu quero pôr o tapetinho dele Que é o cantinho pra ele brincar Porque precisa muito disso Ele ama ficar no tapetinho E aqui vai ser um hallzinho Sabe Aí eu vou fazer uma decoraçãozinha Ver alguma coisa pra pôr aqui Babi tá tomando água ali Então aqui vai ser um hallzinho Dá pra pôr uma passadeira Um aparadorzinho aqui Não sei ainda Sabe gente E ó Sofá aqui E daí aqui a porta né Ainda dá pra vir um pouquinho Mais pra trás ainda E ficou uma salona enorme Eu amei Ficou muito bom Aí aqui é o corredor Que vai pra lá Aí o painel A gente vai centralizar um pouquinho mais pra cá A gente levou ele mais pra lá Porque igual eu falei A gente achou que ia ter que Pôr ele nessa brecha né Então a gente vai trazer um pouquinho mais pra cá Pra centralizar A gente nem vai testar do outro modo Com o sofá de costa pra lá né Porque a gente gostou tanto assim Ficou muito bom né amor Ficou muito bom Porque o sofá de costa né De frente pra cá De costa pra porta E a pessoa ia ter que dar a volta aqui Pra vir né Ter acesso à sala E aquele espaço ali Lá onde tá o Caléo e o Wesley E aí fica um espaço isolado E aqui ficou tudo bem junto E esse espacinho aqui ó Nossa ficou muito bom Ficou muito legal E o sofá se a gente quiser trazer até mais pra trás Dá pra trazer com o painel centralizado ali Nossa ficou muito bom E é isso gente Olha o tamanão que ficou aqui Nossa ficou muito bom né amor A gente não estava Na hora que a gente veio arrastando E o Wesley já ia arrastando com tudo Pra entrar ali Eu falei amor parou Que vai dar certo de deixar ali no saltadinho E sobrar essa situação E se a gente pôr o sofá lá né Naquela parede Vai ter que deixar ele nesse canto aqui Pra ter o espaço de abrir a porta Então vai ficar descentralizado aqui Com o painel Mas é isso minha gente Agora a gente vai centralizar aqui o painel Com o sofá Ai gente Ficou muito bom A gente vai dar certo de deixar ali no saltadinho A gente vai dar certo de deixar ali no saltadinho A gente vai dar certo de deixar ali no saltadinho A gente vai dar certo de deixar ali no saltadinho A gente vai dar certo de deixar ali no saltadinho Se inscreva no canal. 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 Da casa que a gente morava, né? Ah, e aqui a gente fez uma gamba no suporte ali, gente. Porque assim, esse aqui era o que a gente usava no nosso quarto e mesmo assim ainda ficou pequeno pra cá. E a gente não quis comprar um varão agora, sabe? A gente fez uma gamba ali e tá tudo certo. E colocamos a cortina que ficou na cortina. E a cortina que ficou na cortina que ficou na cortina que ficou na cortina que ficava na sala de jantar. E aí, eu amei. Né, filho? Ficou perfeito. E é isso, minha gente. Eu vou aproveitar e finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. A gente gostou muito, muito, muito da sala. O espaço ficou perfeito, sabe? Na outra casa, devido ao tamanho da TV, ficava muito próximo. Então, a gente estranhou, estranhava, né? E quando colocou aqui... Nossa, ficou ótimo, gente. Eu já fico mexendo na hora que eu pôr o tapete, como que vai ficar gostoso. Colocar o tapetão ali na sala e tal. Nossa, vai ficar muito bom. Mas, enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu gostei e de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom? E um grande beijo. Fica com Deus. Tchau!